Ok, pode ser? Aqui, tá vendo? A gente vai ajudar tanto a questão da mioclonia Que é essa questão involuntária muscular Quanto principalmente esse bracinho aqui Que ele tá bem contraído E você pode ver que a mioclonia tá bem maior nesse bracinho Muitos vídeos a gente tem que saber o que procurar na internet Pede pra pegar a mãozinha e puxar Isso não é bom a gente fazer Porque a gente pode causar uma luxação Enfim, alguma lesão Tanto aqui no punho, quanto no cotovelo Quanto em todas as articulações Então é bom a gente fazer o que? Eu vou pegar na articulação, no cotovelo Vou segurar aqui no pescocinho atrás dela Ou aqui na frente E olha só, vou alongar Ok? Ao invés de fazer essa pressão e puxar aqui Isso, isso, exatamente Alongar, segura Pode contar uns 10 segundos E se eu posso até escrever depois Posso não, irei escrever pra você, tá? Quanto uns 10 segundos e solto Pra relaxar ela, tá? E a gente vai fazer isso daqui Algumas séries, tá? Igual a gente faz séries de fisioterapia Da academia, do pilates e tudo Aí eu vou passar Por isso que eu te falei que cada caso é um caso Agora, a questão da gente dobrar Também é muito importante Mas tá vendo? Quando eu esticar eu não vou estender tudo Por quê? Porque eu não vou estar puxando Né? Quando eu for alongar Eu vou realmente fazer aqui, ó Na articulação Você pode ver até que dá uma diminuída na neoclonia, né? Porque a gente tá alinhando ali os tendões, os ligamentos e tudo mais, tá? Aqui no outro bracinho A gente também vai fazer a mesma coisa Vai virar ela do outro lado, tá? Bem como na perninha A gente também vai realizar isso Mas a gente vai segurar no joelho E no torno do centro Por quê? Se a gente pegar só o pé Olha o joelho cruzado aqui pra baixo A gente pode causar uma luxação também E o animalzinho às vezes puxar E a gente ficar puxando a perna Isso é inadequado Então a gente vai colocar o joelho paralelo à costa febural Segurar a articulação Sempre protegendo todas as articulações, ó Do tornozelo E a gente vai então esticar bem devagarzinho e flexionar Isso daqui eu também vou passar a quantidade de vezes A série que você vai fazer E vai virar do outro lado Vai fazer também na outra perninha, tá? Bem como aqui, ó O alongamento Olha só Sempre tô segurando uma articulação, ó Pra trás E o alongamento pra frente, tá? Conforme a gente for conseguindo melhorar essa patinha Da frente aqui, o bracinho Nós também iremos fazer o alongamento pra trás Mas nesse primeiro momento A gente vai priorizar, ó O alongamento pra frente Exatamente pra gente conseguir Tá vendo? Tá 90 graus A gente conseguir deixar num ângulo maior Que isso daqui Até chegar aos 180 graus, né? Que a gente estica um pouquinho Aí depois a gente vai fazer A gente passei os vídeos aqui Na próxima sessão Traga a escovinha pra mim A liberação miofacial Que a gente vai fazer aqui, ó Na corrida De baixo Para cima Essa é a direção Ao contrário do nascimento do bulbo do pelo Como a escova de bolinha na ponta Pra aquecer a musculatura Diminuir os nódulos de tensão Que fica tensionado por causa da mioclonia, tá? E também liberar essa musculatura, né? Além de aumentar todo o aporte de sangue Aqui nessa parte do grande dorsal Tá? Então a gente vai também escovar Fazendo, né? A liberação miofacial Da musculatura dos bracinhos E das perninhas Só vai ter que ter cuidado Num primeiro momento Com esse bracinho Por causa da lesão Tá? Inicialmente é isso E quando ela for comer Pode ter parado